Estamos de volta com 15 minutos, que a Abbo está aqui tentando a maneira mais prática de obter o branco ali na união das cores. Não sai branco daqui, rapaz! Não sai branco, então quando não sai branco eu faço uma homenagem aos grandes artistas brasileiros que as cores nos emprestaram. Um abraço para o branco, para a preta e para a marrom, que fazem parte do nosso repertório brasileiro, popular, maravilhoso. Não sai branco disso aqui, rapaz? Que saco! Ah, meu Deus do céu! É muito bacana, faço isso em casa. E é o amarelo, o amarelo é doença, né? Tem a febre amarela, pô, Cato, tá amarelo. E quem peidou tá com a mão amarela. Tá com a mão amarela, lógico! E vamos jogar amarelinha também, tem amarelinha, né? Tem uma música com amarelo, eu não tô lembrando. Tem o Yellow That's Better do Pearl Jelly. E o Yellow Submarine. Não é, obviamente. Ah, até aquela, rapaz, do Djavan, pô. Amarelo, deserto e seus temores. Como é que é? Não é assim, pô? Amarelo, deserto e seus temores. Amarelo, deserto e seus temores. Não é, amarelo, deserto e seus temores. Amarelo, deserto e seus temores. Não é? Mas pode ser também, pode brincar de fazer coisa errada também, é verdade. Que não, não, amarelo, também tem essa, né? Que é verdade. Agora, meu querido, tem o Beige, o Beige é chato, né? O Beige é uma cor pastel, sacou? Uma cor pastel é uma cor, obviamente, chata, né? É um tom pastel, né? É, ninguém gosta de pastel, né? Ninguém gosta de Beige. E por isso não tem nenhuma música sobre o Beige. Vamos fazer uma música pro Beige? Vamos fazer uma música pro Beige. Vai lá. Tô Beige, amiga, tô Beige. Eu não sei o que fazer, tô cor de pastel. O Beige cai bem com qualquer coisa que você vestir. Até azul do céu, vai. Tô Beige. Ai. Be. Tô Beige. A louca. O O. Vai. Tô Beige. Sai do armário. Be. A louca. O A to Z. Vai. Tô Beige. O Beige não ganha. Destaque social. Só porque o Beige é a cor de T. E agora pra terminar o programa, vamos fazer uma música pras cores, que realmente, né? E a gente não falou do preto, obviamente, só tem pra criar essa polêmica, pra gerar toda... Porque tem toda uma tensão em volta disso. A gente sabe que na língua portuguesa, o preto é usado pejorativamente. A situação está preta. E você é a ovelha negra da família? Não é? Então, Princesa Isabel, em 1888, assinou a Lei Áurea. E bom, e de lá pra cá, pouco tempo passou, então, um assunto muito polêmico. Que a gente vai pular e vai citar preta, preta, pretinha. Um beijo pra você e uma música pra Todas as Cores agora, com o que é bom. Uma música pra Todas as Cores? Todas. E a primeira frase da música é você que vai fazer, certo? Todas as cores. Eu uso todas as cores. Meio... Barão vermelho. Eu uso todas as cores. Pode vir corrar. Pode vir cor clara. Pode vir. Eu uso escuro. Eu pulo o muro. Eu uso a cor que vier. Cor de homem, cor de mulher. Eu uso cor fechada. Cor aberta. A cor errada e a cor certa. Eu gosto do arco-íris de manhã. Porque da cor, a vida, que é cheia de cor. Aí fala um monte de merda pra despistar, né? A cor do som, a cor do amor, a cor da alma. A cor de um, acorda e me acalma. A cor da vida é o rio, a água que irriga o caule da planta. O pé de açaí, açaí, a cor do dente do playboy da zona sul. Marrom, rosa, preto, branco. A cor do teu sorriso pode ser amarelo. Se o teu cigarro tu acha belo. O dedo fica sujo, irmão. E o teu bapho, então? Valeu, gente. Um abraço pra todos vocês. Foi um prazer estar com vocês aqui. Até a próxima. E aí